Bom dia senhores, cês tão bom? Eu mineirinho da MG Diesel, comedor de queijo master vim cá cobrar do Luciano os motores Cadê meus motores, Luciano? Tá da retífica Por que que não tem nenhum? Vamos falar por partes? Primeiramente nós vamos falar sobre o 352A Que é do... Daqui é Muriçoca, rola bosta, tá lá no cinto É assim que ele chama o caminhão dele Então vamos ver, ele tá ali, né? Galera, é o seguinte Cês estavam comentando Ah, os motores demoram muito Depende de diversos fatores Vim cá hoje pra olhar o motor do jacaré E já aproveitando Tô gravando o vídeo aqui pra vocês Deixa eu só atender Adão Priscila Então galera, nós paramos aí Porque o telefone tocou Adão e Priscila, patroa, ligou O que que acontece? Esse caminhão do Romilson aqui, ó Ele superaqueceu, né? O caminhão que cês tá acompanhando aí Passou um pouco de dificuldade pra comprar um caminhão Teve os problemas naquele cume, série B dele Tá tendo até hoje O série B aqui dá problema, bicho Ô motorzinho chato Ah, cês precisar de um motor, ó Procura esse cara aqui, ó O Luciano aqui na região do Mato Grosso Cê não dá garantia, mas esse a gente faz tudo Não, mas tem garantia Tem garantia? Ô, não dá garantia É isso aí E galera, ó O motor 352 Ele trincou aqui, ó Não sei se vai dar pro CZ Por conta da luz Tá até marcado lá, ó Ele trincou ali, ó Trincou aqui Trincou em mais algum lugar, Luciano? Pai, que negócio foi mais isso aí É Então Esse que é o motor do Romilson Ele tá trincado O Luciano falou que faz Mas não dá garantia Se ele não dá garantia Eu também não dou Então o Romilson tá resolvendo O que que ele vai fazer O que que ele acha melhor fazer E olha bem pra vocês verem, ó Os caras montou com silicone, bicho Os caras com absurdo Não se usa silicone na junta do cabeçote, tá? A junta do cabeçote é montada Seca aqui, ó Silicone Não se usa isso aqui, não Certo? Aí aqui tem mais O motor do 124 Aquele de bomba Aquele 400 Que tá aqui tem um tempão E tem o do jacaré Que tá aqui tem poucos dias O do jacaré Aproveitar A gente já vai mostrar O do jacaré, ó O jacaré esquentou bastante A cabeça Aqui, ó Primeiro ele já foi recuperado, ó Veja bem Já provavelmente isso aqui, ó Acontece Quando cai uma válvula Na Na cabeça do pistão E sai batendo em tudo Aí aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá trincado, ó Aqui 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 tá trincado Aqui também tá trincado Aqui E aqui Então o que que acontece Esse cabeçote Tá morto Esse monte de trinco aqui Ele tá morto Aí o que que acontece Tô esperando Já mandei as peças Pra fazer os orçamentos Já mandei tudo Tô esperando Só autorização Então não tem como Nem eles dá segmento No serviço Sem o cliente Da autorização E nem eu Dá segmento No meu Sem o cliente Da autorização Porque depois Pega um serviço Desse aqui Um exemplo Que o pessoal desse Que eu tava olhando É dois e setecentos Dois e setecentos Com dois e setecentos Vai dar cinco e quatrocentos Aí o cliente Vem assim Eu não mandei trocar É Você vai pagar pra ele Aí tem que ir Ele não autorizou Fazer o serviço Então Tem que aguardar Tem que aguardar Agora vamos lá Ver o cento e vinte e quatro Cento e vinte e quatro Tá pronto, Luciano? Tá pronto Você Na hora de entregar Você entrega ele como? É A gente finaliza ele lavando Embalando certinho Pra gente Encaminhar pra essa oficina Galera É o único que faz Assim pra mim, tá? Por isso que eu mando pra eles Porque o pessoal aqui Não lava Lembrando Que eles até me Agora que nós tá sem lavador Que até eu não tô achando Um pedreiro Eu preciso de um pedreiro Pra fazer lavador Pra gente tá sem lavador Eles tão cedendo O lavador deles pra mim Aí põe as peças no carro Do motor E vem cá O cento e vinte e quatro Tá aqui, ó Tá aqui, ó Cês viu aquela Scania Que tá lá Na oficina Me presta Na hora de entregar Eles lavam E embalam O bloco Pra mim, ó Cês viu aquela Cento e vinte e quatro Tá lá na oficina Então ela tem que fazer Esse serviço aqui, ó Tem que encher De solda E planear de novo Porque pra planear Num lugar O cara vai ter que fazer Esses furos Vai ter que fazer Aquilo alojamento De camisa lá, ó Então Ele enche de solda Aqui, ó Né? Igual cês tão vendo aqui E planea Novamente Né? Esse aqui encheu Só aqui, Luciano Aqui E aqui, ó É aonde que tava Dando aqueles Ressaltos Igualzinho Que tá lá Que o cliente Não autorizou A arrumar Então cê remove O motor todinho Traz pra cá É o cê que faz Pode, cê pode aparecer No canal do Mineirinho Sigo lá, ué Ah, é? Aí ó Mais um inscrito Então é ele que faz Então é o seguinte Enche de solda E planea de novo É mais fácil Encher do que tirar Pra poder fazer Essas canaletas De novo Mais fácil É mais fácil Encher, não é? Fica até mais barato E fica bom Fica bom Porque é bom Que fica standard, né? Fica tudo standard Quanto mais cê planea No bloco Mais baixo, né? Mais É, aí Vira aquele negócio Tem que cortar pistão Aí já tira aquele esmalte Do pistão Sim Vira aquele 70 É isso aí, galera Tá vendo aí, ó? Esse aqui é o do jacaré Estamos só Aguardando a autorização Esse aqui não foi ainda Porque tá faltando O cliente vir acertar Forma de pagamento Então esse aí Já não é da minha parte Já não é da parte do Luciano Já entra os peixes grandes Mas é só piabinha É isso aí Aí pra vocês verem, ó O pessoal da Redivo Que tá Trabalhando A todo direito Depois eu venho cá Um tempo E faço um vídeo Explicando Pra que que servem Essas máquinas Tudo Né? Pra que que servem Essas máquinas Tudo Vocês deixam um comentário aí Vamos passar pra cá Que a luz tá atrapalhando Vocês deixam no comentário Vocês deixam no comentário E eu agradeço demais A parceria que eu tenho Com os meninos aí São gente boa Quebrou meu gás Cedeu o lavador Pra me trazer as peças Daquele motor Do 124 Pra lavar Depois eu vou trazer O do jacaré E é assim Até eu arrumar um pedreiro Vocês não conhecem o pedreiro não? Precisamos de um pedreiro Fazer uma parede Eu acho que eu vou fazer Lá Se ficar torta O cara falar que ficar torta Eu faço um oi dele Né? Quebrar um galho É isso aí Fui galera Até pra vocês Tudo de bala